Salve galera, beleza pessoal? Estamos de volta com Subnautica. Lembra que no último episódio eu falei pra vocês que eu ia fazer uma base aqui nesse lugar que eu gostei muito? Então, a base está feita, então agora eu vou mostrar pra vocês como é que foi a construção dessa base que olha, modéstia a parte, cara, ficou bem bacana, bem do jeito que eu gostaria de ter construído. Vamos conferir. A primeira coisa que eu fiz foi esconder, guardar bem o nosso Simoff. Porque tem uns quantos pretadores ali em volta, tem aqueles peixes elétricos, então eu não podia deixar o meu Simoff à vista deles pra que ele fosse destruído mais uma vez. O próximo passo era escolher o local ideal pra começar a construção da nova base. Eu tinha que pensar nesse momento a questão da vista, se eu ia ter uma bela vista aí pra olhar pela janela, né? Já que eu adoro colocar vidros na base. E também a questão estratégica de como que eu ia fazer pra fornecer energia pra base. Lembrando que logo ao lado ali tem uma fonte de calor muito boa. Decidido o local, agora nós vamos à construção da base propriamente dita. A primeira coisa que eu quis fazer foi a construção de plataformas. Porque eu prezo muito pela questão da base ter uma estrutura realista, ela não ficar simplesmente boiando no meio do oceano. Então eu construí uma extensa, vamos dizer assim, uma extensa área de plataformas, já pensando no projeto final. E como é que a base vai começar? Com uma sala multiuso. Já fiz logo dois andares porque eu sou espaçoso. E a partir daqui as coisas começam a ficar cada vez melhores. Aqui eu começo a colocar o meu estilo arquitetônico em prática. Muito vidro, né? Porque a gente tem que aproveitar essa bela vista que a gente tem aqui. Esses peixes elétricos e tal. Algum Reaper Leviathan que eventualmente decida descer aqui, né? Enfim, você sabe que eu sempre tenho uma boa relação com os meus vizinhos, né? Mas enfim, o negócio é botar muito vidro, porque base no fundo do mar, se ela não for transparente, não tem graça. Eu fui continuando a construção, mas logo eu percebi que sem apoio eu não ia conseguir continuar a fazer a base. Então eu resolvi que eu ia ter que ir lá buscar o nosso Cyclops. Evidentemente que ele estava bem distante e a minha preocupação nesse momento não era nem chegar lá, e sim o tempo que eu ia demorar pra chegar na nova base de Cyclops. Mas chegando lá eu tinha uma estrutura muito boa dentro do Cyclops, né? Além de muitos itens, muitos minerais pra construção, também tem a questão das plantas. Então realmente era fundamental levar o Cyclops até a nova base. Antes de sair eu já troquei as células de energia do Cyclops e também já coloquei aquelas iscas pra criaturas, né? Vai que a gente encontra com um Reaper Leviathan da vida aí no caminho, né? Nunca se sabe. Tudo certo, baterias praticamente no máximo, a gente tem iscas pra poder se proteger. Então agora é iniciar essa longa viagem em direção ao Lar do Cilar, né? Como eu estou chamando a partir de agora. Estamos quase chegando e evidentemente é que eu sofri um ataque de criatura, né? Eu não sei se algum dia eu vou conseguir morar em uma zona tranquila. Eu nunca vi uma coisa igual. Mas fora isso, consegui estacionar aqui o nosso Cyclops num local legal. Então agora é descer dele e continuar a construção da nossa base agora com mais apoio ainda. Uma base não sobrevive sem uma sala de scanner, não é verdade? Então eu tinha que decidir onde é que eu ia construir a minha super sala de scanner. Pensei, pensei, pensei e até que eu cheguei a uma conclusão. Por que não? Mais um corredor de vidro e depois a sala de scanner. Exatamente! É evidente que durante a construção eu tomei as devidas precauções, né? Como eu sou um entusiasta da utilização de vidro no fundo do mar, né? Como eu disse antes, se não é pra fazer uma base cheia de vidro, nem faz. Eu evidentemente tomei as devidas precauções, né? Fui colocando os reforços nas paredes pra não ter problemas depois. Fala pra mim se não fica lindo. Olha só, cara. É demais. Olha essa janela tripla que eu fiz, que orgulho. E olha esse corredor. Meu Deus do céu. A base já tava uma maravilha arquitetônica do fundo do mar, sem dúvida nenhuma. Mas ainda faltava uma moonpool. E eu acho que foi aí que eu cometi um pequeno erro. Mas felizmente eu resolvi tudo e isso não vai evitar que eu construa a minha base de vidro. Com relação ao fornecimento de energia dessa base, eu resolvi investir, vamos dizer assim, naquele sistema menos nocivo pro meio ambiente. Eu vou aproveitar o calor que tá sendo gerado em uma cratera logo ao lado da base. Pra isso a gente vai instalar alguns reatores termais, esse é o nome? Enfim, aquelas maquininhas termais que vão absorver o calor e transformar a energia pra nossa base. Uma vez que a base tem a energia elétrica, dá pra dizer que a parte básica dela está concluída. Logo depois eu coloquei alguns vasos externos, porque eu pretendo plantar várias plantas externas aqui em volta da base pra poder visualizar através das minhas grandes janelas de vidro, né? Esse sempre foi o objetivo. E eu espero que vocês estejam apreciando esse grandíssimo trabalho arquitetônico que eu fiz. Modéstia à parte. Então agora vamos ao que interessa. Maravilha arquitetônica. Tá achando que é arquiteto, Guilherme? Pelo amor de Deus, velho. Bom, pessoal, vamos ao que interessa. Eu espero que vocês tenham gostado do resumo que eu fiz de uma forma mais dinâmica pra poder mostrar como é que a nossa base foi construída. Se você gostou, já não esquece de deixar o like desde já. E se você puder, compartilha esse vídeo. Pessoal, vamos então aqui ver o que a gente tem pra mostrar pra vocês, né? Basicamente, deixa eu... Enfim, vocês viram na construção, mas eu acho que não deu pra ver exatamente como essa base ficou bacana, uma maravilha arquitetônica. Essa aqui... Deixa eu sair da base aqui pra mostrar pra vocês. Vamos começar aqui, olha só. Vocês estão lembrados que no último episódio eu falei. Cheguei nesse lugar e falei, cara, meu sonho era ter uma base aqui. Porque olha o visual que tem esse bioma. É realmente muito bonito. Então, pensei assim, cara, uma base aqui ia ser um sonho. Juntei tudo que eu tinha, absolutamente tudo que eu tinha. Demorei, acho que umas duas horas e meia, mais ou menos, na construção dela. Em buscar recurso, levar pra Cyclops, enfim. Mas tá aqui o resultado. Evidentemente que essa obra aqui ainda é uma obra inacabada. Ela ainda vai ter mais upgrades, pode ter certeza. Mas olha como é que ficou, pessoal. Olha que interessante, ali tá a nossa Cyclops, né? Tomando um calorzinho ali, já embaixo dela. Ali estão as nossas usinas termais. Olha que legal. E aqui é exatamente o... Como é que chama isso aqui mesmo? Tenho esquecido o nome. Mas enfim, essa maquininha é o que leva energia até a nossa base. A nossa base tá aqui. A gente tem dois andares aqui de sala multiuso. E depois tem essa maravilhosa passagem de vidro aqui, pessoal. Olha que legal. Olha isso aqui que legal. A nossa sala de scanner. E aqui é a nossa Mumpul. Deixa eu entrar na Mumpul aqui rapidinho. Vamos entrar por aqui. Olha que legal. Vou fazer um tour rapidamente aqui. Olha o visual. Nesses plantadores externos, pessoal, eu pretendo colocar várias plantas alienígenas, né? Enfim, algumas maiores. Então pra dar um visual bem bacana quando a gente passar aqui no corredor. Claro que isso eu não vou fazer hoje, né? Porque senão a gente vai fazer um capítulo aí de um programa arquitetônico. Isso já tem o suficiente na TV, né? Qualquer canal que tu liga agora, os caras construindo casa, reformando casa. Então aqui no Subnáutica do Guilhermão, vamos manter na aventura, né? Então assim, nos próximos episódios, quando eu plantar as plantinhas aqui, elas crescerem, vocês vão poder conferir o visual. No início do capítulo eu mostro pra vocês. Beleza? Então assim, aqui é a nossa base. Aqui voltei na parte inicial. A gente tem um segundo andar aqui também, olha só. Que eu não coloquei nada ainda. E no segundo andar eu coloquei o famoso aquário pra eu começar a colocar os ovos. E a gente vê o que vai sair desses ovos. Falando nisso, eu vou colocar os ovos agora. Eu acho que é um bom primeiro passo pro episódio, né? O que vocês acham? E sempre lembrando, pessoal, que quem tá chegando agora no canal não conhecia ainda o Subnáutica, não conhecia a série. É só clicar em mostrar mais. Na descrição do vídeo tem o link pra playlist com todos os episódios de Subnáutica desde o começo. Então tá, pessoal. Primeira coisa, antes de começar aqui os trabalhos, vamos dar uma chegadinha aqui rapidinha na Cyclops. e pegar os ovos que eu coletei da última vez. Opa, aqui já tem um ovo, olha só. Bem que eu tava olhando de longe e vendo um negócio estranho. Isso aqui é um ovo de criatura. Eu já sei de que criatura que é esse ovo aqui, tá? Mas eu vou pegar de qualquer forma. Peguei. Show de bola. Deixa eu pegar rapidinho aqui uns... uns negócios aqui. Pera aí, deixa eu pegar uns... Eu queria pegar um pouco de titânio. Isso aqui não tem titânio aqui em algum lugar? Lógico que não, né? Gastei todo. Sobrou mais nada. Nem aqui. Nem aqui, cara. Não tem titânio em lugar nenhum. Beleza, aqui estão os meus ovos. Por enquanto, cara... Por enquanto, eu vou colocar... Que ovo que nós vamos colocar hoje pra ver o resultado? Eu vou colocar... Esse ovo aqui. Que eu já sei que vai sair. Mais um só, tá? E o outro que eu vou colocar vai ser... Esse aqui. Esse aqui é muito bacana. Esse aqui, ó. Coitadinho desse ovo aqui quando ele nascer com esse daqui, tá? Mas tudo bem. Vamos colocar ele. Peguei ele. Os outros eu vou deixar aqui mesmo por enquanto, tá? Deixa ali e vamos aos poucos. Onde é que tá o meu aquário? Vamos entrar no nosso aquário ali de novo. Olha, olha... Realmente, olha que lugar bonito, pessoal. Olha a noite como é que fica. Tá realmente muito legal mesmo. Olha a base de longe, tá? Eu acho que vai ficar muito bonito quando a gente colocar as plantas nesses plantadores aí. Eu vou naturalmente colocar mais plantadores ainda. Aqui eu não tive material suficiente pra poder fazer mais. Mas eu pretendo colocar uma plantadora aqui assim também. Algum aqui no meio e tal. Vai ficar demais, cara. Sério mesmo. Vai ficar demais. Vai ganhar o prêmio de base mais bonita de subnáutica de todos os tempos. Não tenho dúvida nenhuma, né? Hoje eu tô modesto, hein? Fala sério. Hoje eu tô modesto. Então vamos ali colocar o ovo rapidinho, pessoal. A gente tem que entrar aqui no nosso tanque de contenção. Lembrando que esse tanque de contenção que eu consegui no penúltimo episódio, se não me engano. E isso aqui serve pra gente poder desenvolver esses ovos. Esses ovos que estão no oceano, de acordo com as informações que nós já coletamos, eles estão em estado de estases. Ou seja, eles não estão crescendo. Eu não sei qual é a razão. A gente não sabe até qual é a razão. Mas enfim. Então esses ovos que estão espalhados no oceano, eles não vão nascer. Eles só conseguem nascer nas condições ideais. E aqui nós temos as condições ideais pra eles nascerem. Só largar aqui no... No aquário. Vou largar então esse ovo de criatura aqui, ó. Que é um baita de um ovo. E esse aqui, ó. Olha esse aqui que bonitinho. Esse aqui, ó. Esse aqui você já sabe o que vai ser, né? Se você não sabe, logo você vai ficar sabendo. Vamos colocar esse ovo aqui. Show de bola. Olha só. Tá aqui esse ovo. Dá pra ver que é um... Ó, já começou a se mexer o ovo. Quando ele tava lá fora, ele ficava paradinho aqui. Ele já tá vibrando. E o outro também aqui. Olha só, cara. Tão vendo quem é ali, olha. Já identificaram quem é no outro ovo menorzinho? Coitadinho dele quando nascer com esse cara aqui. Enfim. Vamos deixar esses dois ovos aí por enquanto. E no final do episódio a gente vem aqui pra ver se eles já nasceram. Vamos torcer pra que eles tenham nascido. O que mais, pessoal? Deixa eu ver. Vamos descer aqui rapidinho. Bom, já coloquei um rádio aqui. Nós temos também o fabricador de kit médico. Vamos pegar um falando nisso já aqui. O nosso fabricador normal. E eu fiquei de... Eu não coloquei. Eu deixei pra colocar com vocês, pessoal. Os upgrades da sala de scanner. Vamos fazer isso agora. Vamos ver como é que a sala de scanner tá. Ela tá com duas páginas. Já achou várias coisas legais. Lítio, metal, enfim. Um monte de coisa. Pra quem não conhece o jogo da sala de scanner, ela procura itens pra gente. Facilita muito a vida da gente. E tem outras coisas aqui. Beleza, pessoal. Então tá. Vamos colocar então os upgrades aqui. Eu já fabriquei os upgrades. Então a gente vai colocar eles aqui agora. Que upgrades a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar aqui um... Cadê eles? Estão aqui, ó. Eu vou colocar três chips que vão melhorar o alcance da sala de scanner, tá? A sala de scanner, ela trabalha com um raio. Ela tem um raio em volta dela. Que é onde ela consegue fazer leitura. Então eu vou colocar três pra aumentar três vezes o alcance dela. Então tá. Vamos, ó. Um, dois, três. E eu vou colocar um chip só. Que vai aumentar a velocidade com que ela consegue achar as coisas. Show de bola, pessoal. Quando a gente coloca esse chip, né? Ele vai aumentar a área. Aqui no meio da sala de scanner, a gente... Ó, já aumentou. Vocês viram ali, ó. Eu acabei de aumentar a área que a sala de scanner tá cobrindo. Isso aqui é tipo um mapa geológico? Seria a palavra correta? Não sei. Nós estamos aqui nessas duas bolinhas. E aqui em volta tem um monte de coisa, né? E agora a gente pode mandar procurar as coisas. Algo interessante pra procurar agora? A princípio, não. Banco de dados seria legal de procurar, viu? Vamos mandar procurar banco de dados, então. Que beleza, hein? Ele vai começar a procurar. Ele vai demorar um pouquinho. Naturalmente, coloquei uma janela aqui na sala de scanner também, tá? Eu não sei porquê, mas a janela da sala de scanner, ela nunca fica com uma visibilidade muito boa, tá? Infelizmente. Mas tudo bem, sem problema. Já achou um ali pertinho, ó. Show de bola, mas eu não sei se vai ser isso que a gente vai fazer agora, tá? Eu não sei se essa vai ser a primeira missão que a gente vai fazer. Já sei o que eu vou fazer, pessoal. Eu falei pra vocês sobre isso em um outro vídeo, tá? Um dos mods que eu utilizo, tá? Ele é um mod muito interessante que eu nunca utilizei. E como eu tô com essa base nova, agora eu resolvi que eu vou usar agora esse mod, porque eu acho que vai ficar bem legal. O mod é o seguinte, pessoal. São esses armários inteligentes, tá? Alguém pode dizer que é meio roubado, mas na verdade não é. Porque esse armário aqui, ele é muito útil. Ele é um armário inteligente que supostamente separa os materiais sozinho, mas ele custa muito caro pra fazer. Então ele não é barato como um armário normal, né? Por exemplo, esse armário aqui precisa de tipo de computador e rubi. O armário pra receber as coisas precisa de magnetita. Então eu vou construir esse armário agora porque essa base aqui tá muito moderna, então ela tem que ter esse armário bem bacana também. Quem não conhece, não sabia que tem mods pra subnáutica, aqui no canal tem vídeos ensinando como instalar os mods, inclusive recomendando mods. É só dar uma olhadinha na descrição do vídeo. Vamos colocar então assim, ó. Na entrada da base aqui, vou colocar esse armáriozão, que vai ser o armário onde eu vou largar tudo. Supostamente ele vai distribuir as coisas pros outros armários. Vamos ver. Ó, esse aqui é o armário inicial. Vamos ver. Foi. Tá, esse aqui é o armário inicial. Ele tá pronto pra distribuir as coisas. E agora eu tenho que colocar os outros armários pra ele ir colocando as coisas. Os outros armários eu vou colocar eles aqui em cima. Eu acho que não é muito prático lá em cima, mas é como eu coloquei muita janela aqui embaixo, eu não tenho onde colocar mais armário, tá? Então, realmente é um problema. Vamos colocar as coisas aqui em cima. Nossa, aqui também não tem, tá cheio de janela. Que beleza, pessoal. Nossa, eu não contava com isso, hein. Eu vou ter que dar uma improvisada por enquanto, então. Fazer o seguinte. Vamos colocar os armários aqui, ó. Esse aqui são os armários que recebem as coisas. Vamos colocar um aqui, então. Deixa eu ver. Aqui, ó. Um aqui. Poxa vida, não contava com isso, hein. Esse que é o problema de botar tanta janela. Vou botar mais um aqui. É caro esse armário, hein? É magnetito e não vai caber aqui, será? Aqui foi. Ficou meio estranho aqui no cantinho, mas foi. Vamos ver e... Beleza. Outro armário ali. E... Podia colocar mais um só pra ver como é que vai ficar, né? Vou botar um aqui também, ó. Aqui assim? Não. Aqui assim? Não, não. Aqui assim mesmo. É uma indecisão que eu nunca vi. A gente tem que tomar água. Eu já vou tomar água em seguida. E... Três armários estão bons. Vamos ver como é que funciona agora. Deixa eu tirar isso aqui da minha mão. Como é que isso aqui funciona? Vamos ver. Abrir o armário. Tá vazio. Olha só, cara. Que legal. E aí aqui a gente... Nossa, que legal. Eu vou colocar aqui água, comida e... Nossa, muito legal. Muito legal mesmo. Nossa, olha só, cara. Tem todas as coisas que a gente pode encontrar no jogo. A gente pode mandar colocar aqui. Que legal, cara. E dá pra fazer por itens também. Olha que interessante. Que bacana, cara. Por enquanto eu vou deixar só água e comida aqui. Olha que legal. E aparece aqui Waterfood. Nossa, esse mod é demais. Esse armário é demais. E aqui... Aqui eu vou colocar... Aqui eu vou colocar aqui eletrônicos, baterias, metais. O que mais? Materiais sintéticos. E... E é isso. Tá? Assim tá legal. E tem mais um aqui, né? Tem mais um aqui, exatamente. E aqui... Nossa, esse ficou meio pra baixo. Tá meio ruim de enxergar. Eu vou colocar... Equipamento... O que mais? General Upgrades, Moth Upgrade... Todas essas porcarias aí. Tá? Nem sei se eu vou ter tanta coisa assim, mas enfim. O que mais eu podia colocar? É, tá bom assim. Vai. Espero que eu não tenha repetido em nada. Agora vamos tentar largar algumas coisas aqui e ver o que vai acontecer, tá? Vamos colocar aqui, então, uma água. Tá? Naturalmente, vamos botar uma água. Ó, nem foi pro amaro, já foi pra outro lugar, vocês viram? Vou botar uma comida também. Vou botar isso daqui que é um equipamento, uma bateria, isso aqui sintético, um titânio aqui e uns chumbo. E um vidro também, vai. Vamos esvaziar aqui um pouquinho nosso inventário e tal. Como é que ele vai fazer com tudo? Ah, bom. Algumas coisas ele tá colocando aqui porque eu não distribuí. Não, ele... Não, olha só. Ele tava... Não, na verdade, ele já tava levando pra outro lugar, cara. Que demais. Sério mesmo. Tá. Tá bom assim. Vai, deixa eu comer um negócio que o meu cara tá quase morrendo de fome aqui. Na verdade, eu vou precisar daquela água lá. Olha só. Ele tem dois itens aqui que ele não separou, tá? Esses dois aqui porque eu não coloquei em nenhum lugar. Mas vamos ver os outros lugares agora como é que tá. Olha que interessante. Nossa, ele colocou água aqui. Legal. Vamos tomar essa água já. Opa, peguei a água sem querer. Vamos tomar. Muito bacana, muito bacana. Aqui ele colocou alguma coisa? Colocou. Olha que legal, cara. Muito legal esse mod. Essa base aqui vai ficar demais. Eu só preciso arranjar bastante magnetito agora pra você poder fazer bastante armário e ter um tempo pra poder distribuir e configurar melhor esses armários. Perfeitamente. Vamos então ali pro nosso... Cara, será que eu vou pro Cyclops ou pego o nosso Simoth? Tô achando que eu vou pegar o nosso Simoth. Aproveita pegar uma água lá já pra gente beber aqui rapidinho. Eu tô meio mal de itens aqui. Tem bastante água aqui, se eu não me engano. Não é aqui. É bastante não. Tem um pouquinho só. Eu tenho que providenciar a água urgente. Na verdade eu tinha que construir a nossa usina de desanilização, né? Seria uma boa. Não vai ser agora, mas logo eu vou ter que fazer isso. Eu vou tomar uma aguinha aqui. Beleza. Vamos subir ali e fazer uma boquinha porque o nosso personagem tá com fome já. Onde é que tá a nossa faca? A faca tá aqui. Show. Uma coisa que eu tô notando é que eu tenho mania de morar em locais barulhentos. Olha a barulheira que é desse negócio aí do lado aí, dessa fonte de calor, cara. Que loucura. Vamos pegar o nosso Simoth aqui e começar uma aventura aí. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos atrás desses bancos de dados aí pra ver se a gente consegue alguma coisa interessante. Afinal, eu mandei procurar bancos de dados, né? Vamos lá. Ó. Nossa senhora, eu deixei um banco de dados aqui desse lado, cara. Não é possível. Do lado do pod, não peguei. Nossa, que... Ô, sai pra lá, cara. Vou pegar aqui o banco de dados. Ah, não, cara. Infelizmente, o scanner é burro e ele acha, inclusive, o banco de dados que já foram abertos, tá? Mas não é legal o scanner. Perdi meu tempo aqui. Vamos ver. Tem um outro lá pra cima. Dá uma olhadinha. E depois disso, pessoal, eu acho que a gente podia fazer o seguinte. A gente tem que ir lá no ponto de encontro da Aurora, tá? O ponto seco do encontro da Aurora. E eu não sei mais o que a gente vai fazer, mas fica tranquilo que a gente já vai descobrir alguma coisa pra gente poder explorar e fazer diferente aqui. Vamos ver. Vamos parar aqui assim. Também já peguei. Que beleza. Mais algum banco de dados, ô scanner? Tô achando que ele não achou mais nenhum. Era só esses dois mesmo e os dois já estão abertos. Tá aqui, beleza. Opa, sai, sai, sai pra lá, cara. Vamos descer aqui. Deixa eu já aproveitar, já vou estacionar aqui o nosso Simoth na Moon Pool pela primeira vez. Vamos ver. Bem-vindo ao lado, capitão. Eu já vou desligar o scanner, né? Tá gastando energia à toa, não tá achando nada de banco de dados. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra mandar procurar. Não, não tem nada muito interessante pra essa zona aqui, viu? Não tá tão valorizado assim, só tem visual mesmo. Porque de itens... Não tá tão bom assim de itens por aqui não, viu? Vou ser bem sincero com vocês. Tranquilo. Desliguei o scanner pra não gastar energia pelo menos. Vou pegar mais um desse daqui já pra garantir. E eu tô achando que eu vou escutar essa mensagem de rádio, tá bom? Vamos ver o que ele vai... De repente ele tem alguma coisa interessante pra contar pra gente. Vamos ver. Plane, re-recorded. Estress, escravo. Pesito de socorro pré-gravado. Pesito de socorro pré-gravado. O capitão está perdido. Eu tenho assumido o comandante. A última coisa que o capitão fez foi dar coordenadas para a terra fria. Ainda não, eu não vou ter coordenadas. Nós regrupamos 1,5 km do sul do sul do site do crash. Vem juntos e boa sorte. Essa mensagem vai repetir. Coordidões de rendezvous corrupadas. Coordidões de transmissão de origem de transmissão de transmissão. Sinal de localização de transmissão para o PDA. É, eu acho que a gente vai lá mesmo, então. Esse é o nosso objetivo. Deixa eu só pegar meu CIMOF de novo aqui. Onde é que ele está? Olha o nosso CIMOF, que bonitão. Deixa eu ver uma coisa rapidinho. Se eu por acaso conseguiria fazer o MK2 do CIMOF, o módulo de profundidade. Deixa eu ver aqui, olha só. Sonar, MK1. Ah, o MK2 não é aqui que faz, não. Estou viajando, peraí. Eu cheguei a fazer o sonar dele já? Não lembro mais. Deixa eu dar uma olhadinha como estão os módulos do nosso CIMOF. É aqui que a gente vê, se eu não engano, vamos ver. É, eu só coloquei o módulo de armazenamento e o módulo de profundidade. Eu podia tentar fazer o módulo de sonar, cara. Isso é muito útil para o reforço da carcaça. Eu não tenho diamante suficiente. Aqui, peraí. Carregador solar. Módulo de defesa. Esse aqui, o sonar. Eu posso fazer? Perfeito, vamos fazer o sonar. Com o sonar a gente vai conseguir fazer leitura do que tem na frente da gente mesmo, que a gente não tem gente enxergando, tá? Então, muito útil, muito útil mesmo. E eu acho que é isso para fazer aqui, né? Beleza. Vamos colocar o módulo então aqui. Opa, aqui que eu coloco. Dá para colocar, tanto faz, ali ou aqui. Vamos colocar aqui mesmo. E vamos colocar o sonar, show de bola. Claro que o sonar vai gastar mais bateria do CIMOF, mas não tem problema. Deixa eu... Vamos entrar no CIMOF se eu conseguir aqui, ó. Foi. Beleza, pessoal. Vamos de CIMOF. Eu não cheguei a olhar como é que faz o módulo de profundidade 2. Acabei esquecendo. Vamos aqui rapidinho. Vou dar uma olhadinha. Vai que eu posso fazer, né? Vamos parar aqui assim, ó. Entrar na base para olhar isso daí. Jogo rápido. É aqui que faz o módulo 2. Se você puder fazer, né? Pelo jeito eu não posso fazer, mas vamos olhar como é que faz igual. O que falta? O módulo 2... Eu preciso de bra... Cara, eu poderia fazer assim, barra de aço revestido, magnetita, enfim. Mas agora não vai vir ao caso e tal, mas outra hora eu vou fazer esse módulo 2 aí pra gente ter... Poder descer mais fundo com o CIMOF. Vamos lá então, pessoal. Nosso destino agora é o ponto de encontro da Aurora em terra seca. Vamos esperar que a gente faça uma viagem tranquila até lá. E como eu sempre faço, vamos viajar mais assim por baixo aqui, porque vai que a gente encontra alguma coisa interessante. A gente já pega, com certeza. Esse aqui é o bioma mais bonito do jogo. Ele é um pouco perigoso, mas ele é bonito. Olha a sombra do bicho, cadê? Ali, olha. Meu Deus do céu. Ai! Caramba. O louco, meu. Desculpa aí, pessoal, o susto. Mas, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque aqui por perto tem Reaper e os Leviatans, viu? Eles estão... A gente normalmente está andando um pouco mais pra cima, mas tem, então a gente tem que tomar cuidado. Beleza. E não esquecendo que no final do episódio, opa, tem um ovo aqui, ó. Já vou pegar esse ovo também. Ó, estão ouvindo? No final do episódio, a gente vai lá ver o que que nasceu desses ovos que a gente colocou pra chocar lá. Eu espero que eles já tenham nascido até o final do nosso episódio. Vocês estão ouvindo? Ó. Deixa eu usar o sonar aqui, vai ficar bacana se eu usar o sonar. Vamos ver. Ó, não chegou a pegar o Reaper. Mas, né? Vamos tomar cuidado. Mas ele está perto. Ele está perto. O nosso objetivo é pra lá, né? Eu estou achando que antes de... Com certeza, antes de chegar no ponto de encontro seco da Aurora, eu vou passar nesse... Nesse ponto ali do... Que foi indicado do pod 19, tá? Eu acho que eu já fui lá, mas igual, vai estar no caminho, então eu vou passar lá pra dar uma conferida, né? Não custa nada. Vamos ver. Vamos usar mais uma vez o sonar aqui pra ver se aparece alguma coisa. Não, não apareceu nada. Eu acho que agora o Reaper ficou lá pra trás mesmo. Que marcação é essa? Caverna Grand Reef, que foi o local que eu fui no último episódio, né? Ou no penúltimo. Ali está a nossa base e tal. Ó, está bem pertinho da gente aqui, tá? 350 metros, o pod de sobrevivência número 19. Ah, olha só. Uma das plantas que eu queria plantar lá na nossa base é essa daqui, ó. Eu não sei se vai crescer com esse fruto luminoso, mas se crescer com esse fruto luminoso, vai ficar muito lindo, cara. E tem um peixe aqui me incomodando, sai pra lá, rapaz. Então eu já vou pegar aqui uns dois pedacinhos, né? Pra gente plantar. Quando a gente voltar na base depois. O problema é que isso vai ocupar espaço no nosso inventário. Não tem problema. Eu vou colocar, então, no inventário do Simoth aqui, ó. Se couber, né? Não vai caber, eu acho. Vou trocar o container. Ah, coube. Coube os dois, beleza. Estou de bola. Vamos lá, então. Vamos seguir viagem. Pode 19 do... Última localização transmitida pelo oficial Kim. Ah, não, não, tá mais longe. Eu achei que tava mais perto. Na verdade, tá bem mais longe. Vamos lá. Como era bom quando a gente morava nessa parte aqui do oceano, né? O famoso safe shallows. As águas rasas e seguras. Aqui é muito seguro mesmo. Aqui não acontece nada. Mas o negócio é ter emoção mesmo. Eu tenho que começar a me ligar disso, cara. Começar a pegar essas plantas diferentes que tem em outros biomas pra começar a plantar no meu jardim lá, né? Afinal, eu construí um jardim, então a gente tem que aproveitar. 940 metros pra chegar no pod 19 e... Nossa, é super perto da aurora. Olha só. A aurora tá 930 e o pod 19, 850. Então ela tá tipo 100 metros do ponto de encontro da aurora. Terra seca. Será que eu vou ter que passar pela aurora? Deixa eu subir rapidinho aqui só pra ver em que direção que a gente tá indo exatamente. Ah, graças a Deus, cara. Graças a Deus eu não tô passando pela aurora. Onde é que tá a aurora falando isso? A aurora tá pra trás ali. Beleza, show de barro. Assim eu fico mais tranquilo. Ali é a nossa base, né, pessoal? A primeira base que eu construí no jogo. Tá meio abandonada agora então, mas ela continua funcionando. É, com certeza. Esse pod 19 aí com certeza é o local que eu já fui, tá? Eu vou descer ele rapidinho só pra mostrar pra vocês. Vocês já vão lembrar. E vai que a gente encontra, de repente... Eu encontrei duas cápsulas do tempo ali, viu? Nesse lugar. Vai que a gente encontra mais uma agora, ia ser bacana. Vamos tentar então. Rapidinho, tá lá ela. Pod 19. Eu acho que é, cara. Eu acho que é o mesmo lugar, viu? Vamos descendo por aqui. Eu ia pegar aquela pedra ali pra ver o que que eu ia ganhar ali, mas eu não vou pegar, não. Será que eu consigo descer ele com o meu Simoth, cara? Agora que eu tô me dando conta, já tá 200 metros e o limite é só... Opa, ovo de peixe descoberto. Nasceu um dos ovos, pessoal. Logo a gente vai saber quem é. Ou seja, no final do capítulo a gente vai saber quem é. Tá cheio de pedrinha aqui. Vou descer rapidinho e pegar essas pedras aqui, porque pode ter uns minerais úteis pra gente poder construir alguma coisa. Titânio. É, titânio é bom. Tava me faltando agora, titânio, agora é pouco. Minério de cobre é muito bom. Mas titânio... Nem vou pegar sal, não. Tem mais algum aqui pra pegar, será? Aqui tem mais coisa, ó. Cobre, show de bola. Mas, enfim. Eu não vou ficar cadendo isso agora só pra valer. Eu só tô pegando porque realmente tava do lado do lugar que a gente tava ali. Será que seria interessante? Bolsa de gel, cara. Isso é legal pegar. Eu vou pegar duas, porque isso aqui eu vou plantar lá na nossa base, com certeza. Já vou pegar também um espécime de isso daqui, ó. Nossa senhora, cara. Eu devia estar no meu simófilo. Eu não devia estar fazendo isso aqui sozinho. Opa, um ovo aqui, ó. Mais um ovo. Legal. Tudo pra colocar na nossa coleção depois. É capaz de eu já ter esse ovo, viu? Vamos pegar essa haste ocular aqui. Peguei uma. Dá pra pegar esse bicho que me ataca? Que será? Vou tentar pegar um dele, vai. Peguei planta-tigre. Vou plantar a planta-tigre na minha base. Vou pegar esse aqui também. Ouro, show de bola. Agora vamos voltar pro nosso simófilo pra não ficar... É muito escuro aqui. Eu tô com muito medo. Também tá no meu inventário, será, cara? Acho que eu peguei muita coisa agora. Viu? Tô preocupado com isso. Deixa eu botar alguma coisa aqui no... Não tem um espaço só. Que bacana. Vou colocar, então, um minério de cobre aqui por enquanto. É. Minério de cobre. E vamos entrar de novo nesse morte. Beleza. Vamos descer, então, ali na cápsula de sobrevivência 19. O meu sonho, cara, é conseguir reunir... Acho que eu tô achando que não é o caminho ideal por aqui, mas não sei. Vamos ver. Reunir... Praticamente todos os tipos de flora do subnáutica lá na minha base. Já pensou que legal? Cara, não tá dando pra ir por aqui, ó. Tem um paredão do lado. Eu vou ter que achar outra abertura pra descer ali. Ai, meu Deus do céu. Saúde do nosso imóvel já tá em meia-meia, tá? Tem que tomar cuidado. Pera, como é que eu desço ali? Nossa senhora, como bate o carro esse Guilherme. É, exatamente aqui ele pode, com certeza. Só vamos ver se a gente consegue, então, achar, de repente, uma cápsula do tempo aí no caminho, Algo do tipo, algo do gênero. Não, eu tô no mesmo lugar, cara. Como é que chega ali, rapaz? Que dificuldade. Eu já fui ali, tá? Lembrando, só apenas lembrando. Vai ser pelo outro lado, vamos ver. É, eu não gosto muito aqui, mas tudo bem. Aqui vim, né? Ah, aqui tinha mais uma coisa que eu podia pegar também. Eu não lembro se é isso daqui ou esse... Será que dá pra plantar esse negócio aqui? Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Passei do... Vou pegar um desse aqui também já, pessoal. Passei um óleo sanguíneo pra tentar plantar lá. Isso aqui também. Erava fantasma. Nossa, eu tô achando que eu vou ter que voltar pra base pra plantar tanta coisa que eu já peguei, viu? Tá uma loucura isso daí. Isso aqui é diferente? É diferente também pra pegar também. Nossa senhora. Já vamos aproveitar e já vamos fazer aqui o reconhecimento. Algo mais pra fazer reconhecimento que eu não tenha feito? Acho que não. O que que tem ali na frente? Vou voltar pro simóf. Onde é que tá o simóf? Aqui. Vamos consertar o simóf falando nisso. A gente não quer perder... Olha, ele tá sendo fumaça já, coitadinho. Meu Deus do céu. É, é urgente a gente fazer um módulo de profundidade pro simóf, porque... Tá muito tenso desse jeito. Onde é que é mesmo que tá lá o negócio da Officer Kim? Mas como é que chega lá, cara? Já tô com dúvidas agora se eu de fato fui lá, porque... Opa! Nossa senhora, tô numa caverna. Esse bioma possui sete dos nove pré-requisitos para estimular a sensação de terror em seres humanos. Eu sei. Tá, vamos sair daqui. Como sair daqui eu não sei, mas eu vou tentar sair daqui. Deve ser pra cá. Cara, que engraçado. Eu não tô conseguindo chegar nesse... Nossa, eu perdido totalmente aqui agora o senso de direção. Deixa eu tentar subir ao máximo aqui que der. Tá, consegui sair da caverna. Vamos pro ponto de encontro seco da Aurora, porque tá difícil de encontrar essa cápsula de sobrevivência, viu? Tá, tipo, praticamente impossível. Se é que eu encontrei algum dia, eu não sei como é que eu encontrei, viu? Sinceramente. Realmente não sei. Vamos ver se por aqui agora aparece. Aqui também o inventário. Nossa, tô com o inventário super cheio já. Nossa senhora, como é que eu vou fazer agora? Não faço ideia. Última descida por aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar ali. Acho que não vai adiantar, mas eu vou tentar. A gente tá quase no limite de profundidade aqui, pessoal. Tá, mas aqui é o lugar que eu tava antes, então realmente não é aqui. É pra lá o lugar, mas aonde? Nossa senhora. Tá ali, pessoal. Acho que eu achei. Mas eu já voltei dali, quer ver? Cuidado a metragem aqui. Exatamente, eu já vim aqui sim. Já vim aqui sim. Tá bem tranquilo. Então não tem nada aqui. Tá resolvido, a gente tem que seguir então por ponto de encontro seco da aurora mesmo. Como eu tô com o inventário muito cheio, cheio de coisa pra plantar, pessoal. Foi o seguinte, eu vou voltar ali na base rapidinho. Na nossa base nova, que é o Lar do Ascilar, que é onde ficou a Cyclops. Tá lá. Vou plantar essas plantas e a gente já já tá de volta aqui. Então aqui eu vou utilizar aquele velho truque daquela tela que corta pro lado, que significa que eu editei o vídeo. Já estamos quase chegando na base e olha quem tá aqui. Esses peixinhos elétricos aí são demais, cara. Olha só. Nossa, teve um ali muito louco, que tá nadando muito rápido. E eu tô mostrando eles agora, vocês já vão entender porquê. Estamos quase chegando aqui na base. Olha como tem um Reaper Leviathan perto, pessoal. Vocês acabaram de ouvir o grito dele, viu? Deixa eu até usar o sonar, ver se aparece alguma coisa. Olha lá, olha lá, olha lá. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Quer ver? Agora não apareceu, cara. Mas tem, eu vi só o rabinho dele. Deixa eu ir mais uma vez aqui. Ai, não, 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 não. Tu não, tu não, tu não, tu não. Cara, 50 de saúde, tem que se ligar. Ai, não, não, não. Nossa, que susto, velho. Eu vi o Reaper, pessoal, eu vi. Melhor eu voltar aqui, o nosso simbófio tá quase destruído. Nós já vamos seguir pra missão. Deixa eu só fazer a plantação aqui do nosso. Deixa eu fazer o nosso trabalho de agricultor aqui no momento. Cara, que susto, velho. Que susto, que susto. Tudo bem, vai. Será que ele conserta sozinho o nosso simbófio? Quando tá parado aqui? Saúde, 62. Energia carregando, 73. Vamos ver. Saúde. Ah, ele melhora sozinho também o simbófio. Show de bola. Muito bom, muito bom mesmo. Deixa eu fazer aqui a plantação das coisas, né, pessoal. Onde é que eu vou sair? E já vou sair por aqui, tem uma saída por aqui também. Olha só que legal. Eu mostrei essa parte da base pra vocês, nem lembro mais, mas enfim. Olha que legal, aqui tem um janelão pra ficar bacana e aqui tem uma saída do ladinho. Vamos então colocar aqui umas plantas rapidinho. Eu tenho que pensar como é que eu vou fazer ainda. Eu não tenho bem certeza do que eu vou aprontar aqui, mas... Alguma coisa eu vou botar aqui assim, olha... Não, não, não. Aqui, olha. Exatamente. Aqui, olha. Vou plantar aqui. Eu gosto muito dessa planta aqui, olha. Cadê ela? Ah, tá no simbófio. Droga, esqueci. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos colocar então aqui assim. Aqui eu vou colocar... O que que eu vou colocar aqui? Erva fantasma, luma de gabi, astra, luma de gabi. Não, tem umas menorzinhas aqui também, olha. Cadê? Aqui, olha. Alga retorcida, essa aqui é bem bonitinha. Vou botar essa aqui, eu só peguei uma alga retorcida, só uma. Então eu vou ter que esperar essa aqui crescer pra tirar um pedacinho dela e plantar em outro lugar. Tá, tranquilo. Onde é que ela tá? Tá ali, bem pequenininha. Tá vendo ali, olha. É aquela que tem bem no começo do jogo. Vamos pegar aqui no simbófio as outras plantas que eu deixei. Infelizmente tem o inventário dela, mas antes eu tenho que plantar outras coisas porque o nosso inventário tá cheio. Então aqui assim, eu já vou plantar alguma coisa, ó. Aqui eu já vou plantar esse óleo sanguíneo aqui. Nossa, olha só essa planta aqui, cara. Essa aqui é a planta do terror. Vou plantar aquela ali. Vou plantar essa arte ocular também. Essa erva fantasma e tudo meio que do meio do mesmo ecossistema lá, né? E essa pluma vai ficar legal, assim tá legal. Beleza, aqui plantei várias coisas. Alguma coisa pequena plantar aqui? Não, não tem mais nada pequeno pra plantar aqui. O que mais eu podia plantar, cara? Essa planta ali de gel é uma planta que eu vou utilizar pra vários itens. Então eu tinha que plantar um lugar só com elas, assim, sabe? Então, planta aqui mesmo, vai. Essas daqui, ó. Eu vou plantar aqui, ó. Essas três. Mais alguma coisa pra plantar? Não, acho que não. E tem um ovo de criatura. Ah, tem essa planta tigra aqui que é feia pra caramba, velho. É aquela que me atacou lá embaixo. Eu vou plantar uma aqui, ó. Vou plantar aqui junto com essas daqui que são... Nossa, bem que não... Onde é que eu vou plantar essas daqui? Não faço ideia. Onde é que eu vou plantar? Ali, ó. Vou plantar aqui, ó. Na entrada da base. Pra proteger a entrada da nossa base. Se alguém quiser vir invadir a nossa base. Como é que vem um ladrão aí, alguma coisa assim, né? Tá, beleza, pessoal. Plantei as plantinhas. Onde é que ela tá agora aqui? Ué, ela não apareceu? Ela tá plantada, mas ela não apareceu aqui no vaso. De repente ela só aparece quando ela crescer. Ou nem aparece, também não sei, né? Aqui as outras que eu plantei, pra só mostrar pra vocês. Elas pequenininhas ali, ó. Olha que legal ali. Dá pra ter uma prévia, mais ou menos, do que vai vir. Bom, aqui os negócios de bolsa de gel que eu botei aqui já. Legal, bacana. E aqui isso aí, tá. Então agora vamos pegar as outras duas plantinhas que eu peguei no C.M.O.F. É aqui. Nossa, aqui a gente botar em algum lugar. Não sei onde eu vou botar isso aqui. Apodrecido, vou jogar fora. Eu vou pegar, vou pegar. Vamos tomar uma água aqui já. Essa aqui também. Show de bola. Porém, quanto era isso? Vamos ali plantar então essas duas plantinhas. Olha que legal, pessoal. Eu vou plantar uma delas. Uma delas, naturalmente, eu vou plantar aqui, ó. Aqui. E eu não sei se vai dar o efeito que eu queria, tá? Porque essa é uma planta que o natural dela é muito mais raso do que a gente tá muito... A gente tá a 230 metros de profundidade, tá? Mas ela, quando ela tá no habitat natural, cara, além de ficar aquele verdão pra cima, ela tem aqueles frutos amarelados. Aquilo de noite brilha. Fica, tipo, fantástico. Então eu vou botar uma ali e outra eu vou botar aqui por enquanto. Vai, eu vou botar aqui uma também, vai. Depois que elas crescerem, eu vou tirar uns pedacinhos pra poder espalhar mais delas. Claro, desde que elas tenham fruto. Porque se elas tiverem fruto, elas ficam muito bonitas. Muito bonitas mesmo. À noite, né? Tá, pessoal, beleza. Plantei as plantinhas. Vamos entrar ali na base rapidinho. Ah, vou dar uma barbada pra vocês, tá? Já que eu vou numa missão que é muito longe daqui, no final do episódio eu não vou estar aqui na base. Então, ao invés de deixar o resultado dos ovos pro final, eu vou mostrar os ovos já agora. Já nasceram os dois, né? Então tá aqui os dois, vamos ver, olha só. Olha que beleza, pessoal. Os dois ovos que nasceram, um deles foi o Amperguia, tá? Que é aquele peixe elétrico. Vocês podem ver que ele tá pequenininho ainda. Eu acho que ele vai crescer bastante ainda, tá? E uma coisa bem legal do aquário aqui é o seguinte. Quando a gente planta os peixes... Planta. Quando a gente cria os peixes no nosso aquário, esses peixes eles não atacam a gente. Diferentemente dos que estão sendo criados lá fora. Então se eu pegar esse peixe aqui e soltar ele aqui fora, ele vai ser um peixe brother. Ele não vai me atacar. Legal, né? Eu poderia também colocar ele num bioreator, né? Seria interessante, ele ia gerar bastante energia elétrica. Mas não é o caso. E aqui, o peixe fofo, né? Olha que legal. Vamos pegar ele? Peguei ele, claro, porque esse aqui eu vou soltar. Esse aqui eu vou soltar. Vamos lá, então, pegar o peixe fofo. Como é que é em inglês? Mas eu esqueci do nome dele agora, cara. Nossa senhora, como é que pode? Vamos soltar ele aqui fora. Deixa eu só ver uma coisa como é que tá no meu inventário. Eu tô com muita coisa no inventário. Vamos largar algumas coisas aqui já. Largar algumas coisinhas aqui pra... Com o inventário mais tranquilo pro... Esse ovo eu vou deixar aqui também por enquanto. Isso aqui eu vou jogar fora. Isso aqui. Isso aqui. E esse ovo também. E... Tá ótimo assim, pessoal. Tá ótimo. Vamos então soltar aqui o... O nosso peixinho. Aqui ele, ó. Vamos soltar. Que beleza aí, ó. Olha aí o cara, velho. Cadê ele? Vem cá, vem cá, meu. Vem cá, ó. Vem cá, vem cá. Olha que legal. Quer um biscoito? Esse é o nosso companheiro. Esse peixe, pessoal, ele vai seguir a gente o jogo inteiro, tá? Como eu não quero que ele siga agora, eu vou deixar ele ficar aqui na base, tá? Vamos mandar parar de seguir. Porque é muito perigoso o lugar que a gente vai, é melhor não ir. Vamos se ver que vamos junto. Vai ser legal. Vamos junto. Vamos lá, vamos junto. Vamos então em direção agora ao ponto de encontro seco da Aurora, tá, pessoal? Aquele mesmo esquema. Vai passar uma faixa aí na tela. Quando ver, a gente já vai estar mais ou menos no lugar que eu parei antes de decidir que eu ia retornar pra base. Nossa, agora que eu reparei, tem outra... Sai pra lá, cara. Agora que eu reparei, tem outra fonte de calor aqui, pessoal. Tem uma de cada lado, cara. Essa minha base aqui é sensacional, olha só. Muito boa, muito boa mesmo. Nossa, meu Simoffice já tá com 63 de vida. Ele dá muito dano no meu Simoffice, cara. Filho da mãe, viu? Vamos lá, então, pessoal. A nossa direção que a gente tem que ir é pra lá. Olha os barulhos. Vamos tentar usar aqui o nosso sonar pra... Não, 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 não bate, não bate, não bate, não bate, não bate, não bate, que meu negócio tá feio já. Eu vou usar o sonar pra não ser surpreendido pelo Reaper, tá, pessoal? Porque ele tá por perto. Nossa Senhora. Pra cá ele já não fica tanto. Deixa eu ver, vamos ver. Vamos ver. Olha, 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 olha o... Cara, eu esqueci o nome dele, cara. Como é que é o nome dele mesmo? Eu matei ele? Tá me zoando que eu matei ele? Não pode ser, sério mesmo. Não, 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 não pode ser. Eu não matei ele. Por que que eu fui deixar ele vir junto comigo, velho? Eu matei ele, eu atropelei, cara. Ah, não, tá aqui, tá aqui, ele, tá aqui, ele, tá aqui. É o seguinte, ó. Cara, nossa. É muito perigoso ficar aqui. Cara, sai pra lá, meu. Nossa, que susto, velho. Nossa, eu tô... Esse capítulo tá muito tenso, velho, pelo amor de Deus. Tá. Para tudo, vai. Ele não morreu, ele não morreu. O meu simófilo tá com 41 de saúde. Vamos consertar ele rapidinho aqui, ó. Porque senão eu não vou resistir, né? Eu preciso melhorar minha vida também. Nossa senhora, cara, tá muito tenso. Filho da mãe, cara. Vamos aqui usar uma vida já. Opa. Beleza. Só vou comer um negócio também aqui, porque a coisa tá feia. E tomar uma água... Última água, meu Deus do céu. Vamos lá. Não é possível que eu tô ouvindo o Reaper levar até aqui nesse lugar aqui. Sério mesmo, não é possível. Deixa eu pegar um desses aqui já, pessoal. Para plantar lá no... Na nossa base depois. Agora que eu tô com o inventário vazio, vou começar a encher de novo, né? Guardar aqui no... No... No simófilo, por enquanto. Vamos seguir aqui. É pra lá. Olha onde nós estamos, pessoal. Nossa senhora. Vai ser rapidinho pra ver se a gente encontra alguma coisa interessante aqui. Eu tô no bioma, mas eu tô numa parte do bioma que eu não costumava vir. Ah, mas é muito fundo pra descer com o simófilo, eu acho. É muito fundo. Subir de novo. Seria legal pegar essa planta aqui pra levar pra base, ó. É bonito, ó. Vou pegar uma aqui, ó. Árvore membrana. Algo mais, será? Vai cá. Cara, será que... Será que essas... Esses... Esses... Esses globes dá pra pegar? Será? Vamos tentar. Acho que não deve dar. Vou tentar rapidinho. Zona de calor, zona de calor. Não, não dá. Infelizmente não dá. Cuddlefish, lembrei. Pobre Cuddlefish, cara. Coitadinho do Cuddlefish. Não é por mal o Cuddlefish, sério mesmo, cara. Muito sacanagem. Ele passou na frente desse moth ali e eu, pum, bati nele. Coitadinho. Será que ele tá com a gente ainda ou ele ficou com medo? Opa. Cuidado esses Warpers aí. Vamos subir porque eu tô muito perigoso aqui embaixo. Não tô gostando. Ah, na verdade a gente vai passar na minha base ali. Vamos passar ali em cima só pra dar uma olhadinha. Vamos ver como é que tá o... Como é que o Ghost tá passando. Ó, tô vendo a minha base ali já. Ó como é que ficou no final das contas, pessoal. Se alguém não assistiu os últimos episódios, ó. Ficou legal ou tem? Ficou tipo uma base de apoio mesmo, assim. Ó. Olha ali, olha ali, olha ali o cara. Sai pra lá, cara. Sai pra lá. Nem vou pegar conversa com ele e deixa ele lá. Onde é que eu tenho que ir mesmo? Sai pra lá. Vamos começar a subir aqui já pra... Conseguir visualizar melhor as coisas. Usar o nosso sonar pra... Garantir que a gente não vai ter nenhum problema aqui. Mas é na Floating Island? No ponto de encontro da Aurora? Ah, cara. Agora que eu me dei conta. Eu tô achando que... Que... Isso tudo... Era pra me levar até aqui. Pra que eu descobrisse as coisas que tem aqui. Só que eu já vim aqui e já descobri tudo, cara. Nossa senhora. Já fiz tudo que tinha que fazer aqui nessa parte. Não tem mais nada a ser descoberto aqui. Ó, vamos ali, né? Ó, exatamente. Exatamente. Opa, mas tem o P.D. ali, tem o P.D. ali. Cara, esse P.D. eu não peguei ainda. Vamos lá. Vamos embora. Vamos ver aqui. P.D. abandonado. Vamos ler ele rapidinho. Escutar, na verdade. Seguimos, temos que avançar a Aurora. Repair as COMs longa-rangeira. Ficar contato com os outros sobrevivores. Não podemos ser os dois que fizeram. Não são as ordens que o Capitão me deu, e não são as ordens que eu dou a você. Isso não é a linha de commande, é a survival. Minha obrigação, as acting commander, não turn on their conveniência. Fica do da água. Se eu fornei um problema, eu vou enviar você meus co-ordinados. Eu não posso deixar você alone. Então, come with me. Você não me deixou muito escolha. Receive emergency transmissão de 2º Oficial Keane, 2 horas depois da última actividade. Rendevação foi uma falha. Interceptou a transmissão de Altera HQ. Parece que eles sentem a data package para o Aurora. Nós foram interceptados por um Leviathan-class Predator antes de chegarmos. Apenas o navio. Considera que o CTO e eu perdemos na seca. Seja seguro. Seja seguro. Seja. Seja. Interessante. Interessante. Tá, pessoal. Aqui, eu não vou ter muito o que fazer, porque, né? Eu já vim, já limpei aqui essa ilha. Então, eu vou descer aqui agora. E vamos decidir alguma coisa para a gente fazer de interessante. Pessoal, um tanto quanto frustrante esse episódio aqui. Eu fui tentar, achei que eu ia fazer um monte de coisa legal e acabou que não aconteceu. Fui fazer as coisas, já tinha ido nos lugares e tal. Pelo menos valeu pela exploração. Esse episódio ficou mais aí num estilo casa e companhia, né? A construção da nova casa. Jardinagem. Ficou mais nisso. De qualquer forma, eu espero que você tenha gostado. Lembrando que amanhã deve ter, deve ter não, vai ter Astronir aqui no canal. Mais Astronir. Quem não conhece Astronir ainda, recomendo fortemente. A série é muito boa, muito boa mesmo. E rola bem, porém, comparado com esse episódio aqui de Subnáutica, rola muito mais coisa surpreendente, com certeza. Beleza, pessoal? De qualquer forma, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se você puder, compartilha esse vídeo e a série de Subnáutica, naturalmente. Deixa um comentário e vejo vocês logo mais, tá? Agora eu tô voltando pra casa aqui pra poder plantar essas plantinhas que nós acabamos de pegar e depois a gente vai ter que passar o próximo passo, cara. Enfim, tá muito parado isso aqui. Tá muito parado e tal. A gente tem que arrumar alguma coisa mais interessante pra fazer aqui no Subnáutica. Beleza? Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até logo. Cena bônus, pessoal. Estamos chegando na base, né? Aproveitando aqui já que o nosso episódio foi mais de coisas de jardinagem, né? Vou aproveitar e mostrar pra vocês aqui como é que tá o crescimento aqui das nossas plantas, né? Olha que legal aqui, pessoal. Já tem uma plantinha aqui. Bem legal. Uma pena que, olha, já deu pra ver que cresceu. Tá meio escuro, mas já deu pra ver que cresceu aqui essa plantinha verde, mas ela não deu nenhum fruto ainda, tá? Já tive uma ideia agora pra poder incentivar ela a dar frutos, hein? Talvez dê certo. De repente... Olha aqui a outra me atacando. Cara, por que eu fui plantar isso aqui perto da minha base e ela tá me atacando? Que beleza. Deixa quieto. Olha aqui as outras plantas, que legal. Muito bacana. Vedeira de sangue, ó. Nossa, ficou muito legal. Essa aqui é a planta, pessoal. Exatamente. Já tá ligado? Ó, já tá ligado. Tá iluminando aqui a planta. Quem sabe ele... Será que essa luz aí substitui a luz do sol? Pra ela dar frutos? Tomara, hein? Então, pessoal, era isso. Valeu. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.